A CIDADE NO BRASIL Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te dará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até Amém Amém.